O Luiz Henrique tá dando o aviso, né? O pessoal do América não tá entendendo direito. Tá jogando a bola fechadinha lá e ele vai ganhar todas. Vai lá no alto, pega todas. Cláudio Maradona invadiu. Cortou pra um lado, pro outro, bateu cruzado. Olha o gol! Gol! É do americano! É dele! Bruno! Camisa número 11! No contra-golpe, a bola chegou dentro da área pro Cláudio Maradona. E aí sim fez juiz ao apelido. E entortou completamente a marcação do Araruama, bateu cruzado. Ela sobrou nos pés do Bruno. Gol vazio, liberdade, tranquilidade. Pra só empurrar pro fundo da rede e abrir o placar aqui no Jurite Coutinho. Tância subiu a confiança, vai bater direto e acertou. O único cidadão que tava parado ali na barreira, que era o Felipe Pará. E deu o contra-golpe. Posição legal do Felipe Pará. Recebeu, invadiu, cara-cara pra empatar o jogo! Gol! É do América! É dele! Felipe Pará, camisa número 8! No contra-golpe da cabine! Total sensação de posição legal! E aí, tranquilidade, na frente do goleiro. Esperou o Luiz Henrique cair. Tocou no lado esquerdo do arqueiro do americano. Pra empatar o jogo na reta final de primeiro tempo aqui no Jurite Coutinho. A ter, pelo menos, a falta pra cobrar ali pelo lado direito. Vem bola na área do América. O americano em busca do segundo gol. Cinco cinquinhos, cincão desse segundo tempo. Cinco minutinhos na segunda etapa. Partiu Rafinha, cruzou, toque de cabeça! Gol! É do americano! É dele! Maicon Aquino, camisa número 7! Na cobrança de falta, pelo lado direito. Bola levantada no meio da área. Subiu livre pra cabecear no canto direito do Rafael, que tentou, mas não chegou. A área não pegou legal de cabeça, Luiz Henrique fez a defesa. Rian Gomes. Ih, se enrolou Bruno Santos! Maicon Aquino pegou a sobra! Cara a cara pra fazer o terceiro! Gol! É do americano! É dele! Maicon Aquino, camisa número 7! Aproveitando a falha do Bruno Santos, a perseverança do Valdir, que foi lá apertar, pressionar, roubar a bola, deixá-la de presente pro Maicon Aquino, cara a cara com o Rafael, escolheu o canto. Botou a bola no fundo do gol do América! Música Música Música